Para ser uma família e para ir para um objetivo. Com essa possibilidade de colocar o AIS na história, esse novo AIS, né? Esse novo capítulo do AIS. Firmar esse novo passo, esse novo AIS. AIS, que é o clube. Ais, que não me apaixonam, a minha segunda família. É um OZ. AIS. 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 Este ano foi muito bom, eu sei que o Anis foi pela terceira categoria, fizemos um projeto muito bom e colocamos o Anis no Hard Trip. A atmosfera foi muito especial, então é um lugar que eu gostei muito, então é um lugar muito bom para o Anis. Então é um lugar que o Anis, que o Anis, que o Anis, que o Anis, que o Anis e o Anis! Câmara da Globo. Vezas no Pan, É o Anis, que o Banco é a plana para o Anis para usar a new recovery. Conhece a noção da Globo. O Anis e o Anis, que o Anis... é um grupo que quer dar uma grande história, Ámplia! Obrigado por assistir.